Música Vamos saber agora quais são as novidades para esse fim de semana em Pirapora e região na Agenda Cultural com o Elcio Woodson Se liga na agenda deste final de semana em Pirapora e toda a região Hoje, sexta-feira, adivinha o que que tem? Tem feira de arte e culturas aqui em Pirapora e hoje, na feira de arte e culturas tem a primeira eliminatória do festival de músicas daqui da região Isso mesmo, que a final vai acontecer na Espociap E hoje, sexta-feira, o Instituto Musical CMA estará apresentando uma mostra musical Isso mesmo, lá na Praça Padre Léo Vai começar a partir das 8 horas e vai terminar até as 11 da noite E lembrando que todo final de semana tem o Forró da Lúcia o melhor forró daqui de Pirapora com música ao vivo Tá afim de dançar um bom forró? Esse lugar é Forró da Lúcia Fica na rua Lucila Santana, número 720, Industrial E lembrando que no Forró da Lúcia, dia 7 de setembro, vai estar o cantor Francois Lembrando que ingressam no antecipado para o show do François no Forró da Lúcia Antecipado, 10 reais, beleza? Na portaria, que é outro valor Galera, vamos que vamos e até sem sofrer que vem com mais agenda Uá! Como eu quero De novo E aí A CIDADE NO BRASIL